E pessoal aqui é o Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, eu tô aqui, crescendo como é o nome de velho filho de 1942, tudo a voar, vamos que hoje eu como de todo, vamos matar todo mundo, eita, chegamos aqui, eita, velho, deslizando, deslizando, eita, porra, cadê o amigo, cadê, cadê, ah, velho, onde que vem, pum, Cheguei, eita, porra, ae, olha o nega ali, velho, acabou a bala, olha o cara ali, velho, caralho, vai, vai, mais um, mais um, olha o tanque, acabou a bala, a mesa, Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, dê um gostei, não, vocês dão um gostei se vocês gostaram, mas, principalmente, dê um, é, comente aí, se vocês gostaram do vídeo, não, se vocês gostaram do vídeo, compartilham no Facebook, na Reddit, no vídeo, na, 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 ou no Kid, sei lá, caralho, é, porra, Tchau, 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 tchau.